E aí galera que acompanha o canal Truck Force, vamos a mais uma polêmica. Esse caminhão que aparece no vídeo pegou fogo nas rodas traseiras, e não foi possível salvar o cavalo mecânico pelo fato do mesmo estar bloqueado pela empresa de rastreamento. Novas tecnologias e formas deveriam ser implantadas para evitar esse tipo de prejuízo? Deixe sua opinião nos comentários. Canal Truck Force, o canal dos caminhões. Olha lá. Tentou tirar, os meninos tudo parou, tentou ajudar. Aí. E aí tenta arrancar um saco de farinha daquela, saco de farinha. Não entendi. Tenta arrancar aquele saco de farinha. Na onde? Ali. Não, mas ali não adianta, mas não. Não, mas pelo menos um cavalo. Não, sim, mas é... Como é que chega lá? O cavalo já esquentou, olha lá, ó. Tá pegando fogo embaixo do tanque, do lado de cá, ó. Tá pegando fogo embaixo do tanque, do lado de cá. Pra ir lá tirar só depois que eles virem com o bombeiro, hein. Pra ir lá mexer. Tá pegando fogo embaixo do tanque.